Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem? Aqui, ó, sexto andar do estádio Newton Santos. Vamos acompanhar hoje aqui o jogo do Goiás com o Botafogo, Botafogo e Goiás. Jogo importante aí do Campeonato Brasileiro com a equipe botafoguense precisando vencer. E ganhando ajuda também o Vasco da Gama, porque o Vasco precisa neste momento de uma vitória do Botafogo para ficar fora da zona de baixamento. Mas vou falar do julgamento do Jair. A gente já chamava atenção na semana passada e hoje ele levou quatro jogos de suspensão. E agora, como que vai ser? O técnico Ramon Dias manda uma mensagem para a torcida do Vasco, que já comprou todos os ingressos para o jogo contra o São Paulo. Estão esgotados os ingressos e tem mais notícias para você aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais. Se ainda não é inscrito, peço também para o nosso canal, Wellington Campos FC. Você não paga rigorosamente nada. Está passando aí esse vermelhinho aqui embaixo, né? Está vermelhinho? Não, é porque você ainda não se inscreveu. Por favor, se inscreva no Wellington Campos FC e dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. É importantíssimo que você faça isso e espalhe também para todos aí. Vamos lá, vamos trazer notícias. Estamos juntos. Roda a vinheta. Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Deixa eu dar uma girada aqui. Ó, estádio Newton Santos. A imprensa agora fica aqui, ó. No sexto andar. E vai ter show. Aqui, ó. Vai ter um show de uma banda. E o Vasco pode impressar, inclusive, o estádio de São Januário para a equipe do Botafogo enfrentar lá o Grêmio. E até porque vão terminar aquele palco para fazer, então, uma transmissão legal aqui de um show de uma banda de rock. E o Botafogo joga hoje com a equipe do Goiás. Um jogo importante para o Vasco da Gama, que precisa torcer aí para o Botafogo depois da derrota de ontem. 4 a 1. Jogo em que o Vasco não se ouve bem. Começou bem, mas teve aquele pênalti muito esquisito em cima do Puma Rodrigues, que acabou fazendo 1 a 0 para o Santos. Marcos Leonardo, belo jogador, né? Jogadorasco, aquele moleque. E aí o Vasco empatou, mas teve a desatenção. Tomou dois gols ainda no primeiro tempo, nos acréscimos do primeiro tempo. Mais uma vez. Não é a primeira vez que isso acontece com o Vasco. E o time, então, virou 3 a 1. Tomou o quarto gol. Teve aquela confusão. O técnico do Santos disse, inclusive, que no vestiário o solteiro pediu desculpas aos companheiros pela confusão que ele promoveu ali ao dar aquela subida na bola e aquela confusão toda. Medel acabou sendo expulso. Tivemos também aí a presença do Sebastião, que levou o cartão amarelo. Mas agora é pensar na equipe do São Paulo. E o Botafogo sabe que precisa demais fazer uma grande vitória. Sabe que o Vasco precisa ganhar da equipe do São Paulo no próximo sábado, às 18h30, no estádio de São Januário. Todos os ingressos já estão vendidos. Não temos mais nenhum ingresso à disposição. Então, em pouquíssimas horas, os ingressos se esgotaram. E agora o time do Vasco contando com o apoio do torcedor. A gente vem trazendo, vem informando. É importantíssimo que o torcedor esteja ao lado do Vasco nesse mês de outubro. Porque o time terá agora, na sequência, quatro jogos no Rio de Janeiro. Vai pegar primeiro o São Paulo, sábado, 18h30, no seu estádio. Na sequência tem o Fortaleza, também no estádio de São Januário, no dia 18. Depois das duas datas da FIFA, de eliminatória. E aí vem o clássico do dia 22 com o Flamengo, jogo do Maracanã. E, na sequência, chega a partida com o Internacional. Então, mais do que nunca, o time do Vasco precisa do apoio do seu torcedor e precisa jogar, como fez contra o Curitiba, contra o Galo, contra o Fluminense. Até contra o América, quando conseguiu a vitória e teve um resultado importante. Repito, então, todos os ingressos estão vendidos para Vasco e São Paulo, sábado, às 18h30, no estádio de São Januário. Quero falar também a respeito do time, que não contará com o Medel. O técnico Ramon Dias deverá fazer a defesa ali com o Maicon e também o Léo. O Léo não fez um grande jogo contra o Santos. Joga mais o Léo do que jogou contra a equipe do Peixe, ao meu sentir. Quero também a sua opinião. Como também não se ouve bem o Zé Gabriel, que vinha fazendo bons jogos com a camisa do Vasco da Gama. O Praxedes ficou sobrecarregado, o Paulinho jogou direitinho. O Pae entrou no segundo tempo, deu qualidade, mas ainda não é aquele jogador que será decisivo para o Vasco da Gama. E o Rossi também será reexaminado para saber se reunirá condições de enfrentar o São Paulo no sábado ou se fica para o jogo contra o Fortaleza no dia 18. A gente também fala a respeito do Jair, que foi julgado nesta segunda-feira e o Vasco recebeu a notícia no tribunal, na primeira comissão disciplinar, que o Jair levou quatro jogos de suspensão. O Vasco não concorda com essa punição. Ele estava em curso num artigo de agressão, o 254A, parágrafo 1º, incisos 2 e 3, e levou então a pena mínima de quatro jogos. O Vasco vai recorrer desta decisão ao pleno do STJD com pedido de efeito suspensivo para que o Jair possa então reforçar o Vasco da Gama nos próximos jogos da equipe, como já no sábado, diante do São Paulo. É um jogador importante, cresceu de produção mais uma vez e vai precisar aí o Vasco contar com o futebol do Jair. Quatro partidas, cabe sim recurso. Agora, o tribunal pode dar um efeito suspensivo parcial para ele. Como é isso? Ele já cumpriu um jogo, tem mais três, teria que cumprir mais um jogo, a metade, e aí ganharia o efeito suspensivo, é um remédio jurídico que tem acontecido nesses casos aí. Posso trazer também o técnico Ramon Dias, da sua entrevista coletiva, ele mandou esta mensagem ao torcedor do Vasco da Gama. O mensagem é muito claro, é muito claro de parte minha e de parte de todos os jogadores. Estamos fazendo muito esforço, muito treinamento, muito trabalho para poder sair desta situação. Como eu disse, nos últimos quatro partidos ganamos três e perdemos um. Por isso podemos sair de uma situação muito dramática. E nunca vamos deixar de lutar, não. De lutar, de trabalhar, de componer novamente o grupo e vamos dar batalha até o final a todos. Assim que, com o apoio deles, em nosso estádio, vamos jogar em nosso estádio, vamos pelear, vamos luchar. Assim que vai ser difícil para todos. E agradecer-lhe como nos acompanha, a gente de banco. Muito obrigado. Aí, então, o técnico Ramon Dias mandando esta mensagem ao torcedor do Vasco da Gama. Deixa eu trazer mais notícias. O técnico Fernando Diniz convocou hoje o atacante David Neres, do Benfica, para os Jogos das Eliminatórias, substituindo ao Rafinha, do Barcelona, que foi cortado devido a uma lesão na coxa direita. Vai parar por um mês. Então, David Neres está de volta à equipe brasileira. Ele que pertence à equipe do Benfica, lá de Portugal. A seleção se apresenta segunda-feira, como também se apresenta a seleção do Pan-Americano, que tem, inclusive, o Figueiredo convocado. Aí, a seleção do Ramon, que vai para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Nas eliminatórias, o Brasil joga no dia 12, com a seleção da Venezuela, lá em Cuiabá. E depois vai enfrentar, no dia 17 de outubro, a equipe do Uruguai. Esse jogo acontecendo na cidade de Montevideo. A seleção Pan-Americana vai para o Chile jogar os Jogos Pan-Americanos até o dia 5 de novembro. É de 20 de outubro a 5 de novembro. E, já que eu estou falando de seleção, o Rayan marcou mais um gol jogando pela seleção brasileira sub-17, que goleou a seleção do Canadá por 5 a 0 ontem, lá na cidade de Sorocaba, onde está fazendo a sua preparação. Uma notícia da Copa do Brasil. A CBF vai pagar a 12 clubes as cotas das primeira e segunda fases. Aqueles times que entraram na terceira fase vão receber 3 milhões e 100 mil reais. O Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Fortaleza e o São Paulo. O time do esporte, que é da Série B, recebe 2 milhões e 650 mil. Ele que veio da campeão da Copa do Nordeste. O Paysandu, campeão da Copa Verde, recebe 1 milhão e 650 mil reais. Então, são essas as notícias que nós temos para vocês. Antes do jogo no Botafogo, diante da equipe do Goiás. Jogo que interessa ao Vasco aqui no estádio Newton Santos. E você, qual a sua opinião? O que achou da punição para o Jair? Opine aí e nos siga também nas nossas redes sociais. E se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Dá essa força aí para o seu amigo. Dá um joinha para valorizar o nosso trabalho junto ao YouTube. Peço também para que você dê aí um joinha. Ali no joinha, você habilite a palavra todos no sininho para receber todas as nossas notificações. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do estádio Newton Santos, nesta segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, antes de Botafogo e Goiás, no Wellington Campos. Tchau, tchau.